Música Música Eu vivo mesmo tipo um louco A vida só são dois dias Tu vai estar no seu sobrense Eu vou estar, não já sabia E será que esse seu jogo Está atrás de alegria Eu prefiro ser anormal E ser feliz no fim do dia Porque esse mundo só fala O cara passa a mangala A vida são dois alvos E tu só tens uma bala Não quero que bata a espala Ganância vos atrapalhar Sou eu e a minha tropa E como eu amo nessa sandala Então deixa, moniga Deixa, moniga Deixa eu viver Assim Moniga, deixa, moniga Deixa, moniga Deixa eu viver Assim Então deixa, moniga Deixa, moniga Deixa eu viver Assim Moniga Deixa, moniga Deixa, moniga Deixa eu viver Sali De mim Não se cansa que encorro por gosto Então fala aí de fama da minha vida Como se eu fosse uma gota dentro de um poço Sou vivo da forma que eu posso Então deixa eu molhar os meus olhos Deixa eu vaziar o meu corpo Acendo tiro, fumei pra suco com a sua young bitch Uh, sou fucky Preciso da minha burmão E ligas a minha fé Me sou o meu trophy Vocês falam quando eu tô na salda a fazer money, 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 talky Faz confundir a minha bad bitch com uma princesa Só por ser tão classy Então deixa, moniga Deixa, moniga Deixa eu viver Assim Moniga, deixa, moniga Deixa, moniga Deixa eu viver Assim Então deixa, moniga Deixa, moniga Deixa eu viver Assim Tchau. Somos todos pecadores Então não é justo Eu só apoio o inferno Eu vou Então deixa, moniga, deixa, moniga Deixa eu viver assim Moniga, deixa, moniga Deixa, moniga, deixa eu viver assim Eu vivo mesmo tipo um louco A vida só são dois dias Tu vai estar no seu soubejo Eu vou estar, não já sabia E será que esse seu jogo Já tá atrás de alegria Eu prefiro ser anormal E ser feliz no fim do dia Porque esse mundo só fala O cara passa a mangala A vida são dois alvos E tu só tens uma bala Não quero que batas pala Ganância vos atrapalha Sou eu e a minha tropa E como eu amo essa sanzala Então deixa, moniga, deixa, moniga Deixa eu viver assim Então deixa, moniga, deixa, moniga Deixa, moniga, deixa eu viver assim Então deixa, moniga, deixa, moniga Deixa eu viver assim Deixa, moniga, deixa, moniga, deixa eu viver assim Afascale de mim Descança quem corro por gosto Então fala aí de fama da minha vida Como se eu fosse uma gota dentro de um rosto Então deixa, moniga, deixa eu viver assim Então deixa, moniga, deixa eu viver assim Então deixa eu viver assim